Música Ministério Saúde lança programa integrado Saúde e o município Aileu. Ministério Saúde lança programa integrado Saúde no documento político Saúde Nian e o município Aileu, o objetivo é fazer o serviço de saúde para a comunidade Syra e a área remota. Ministério Saúde tem lançamento programa integrado Saúde no documento político Saúde Nian e o município Aileu, o objetivo é fazer o serviço de saúde na comunidade de Nianmorras, e o município é fazer o serviço de saúde na saúde e no território nacional. O Integrado Saúde Nian tem resolução do governo de março, 6 de março, nós temos que fazer o mercado da comunidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uma primeira vossa pessoa, que foi a área de município, que foi a área de serviços, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mais, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Programa Serviço Nacional Com o Ministério CIRCELU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EFIGENIA BABU DILMAS SUJETI GIEMEN